Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Hoje eu vou ensinar pra vocês como preparar um delicioso e bem simples hambúrguer de porco, que é sensacional. Vamos lá? Hoje eu vou preparar um hambúrguer de porco, muito fácil, tá gente? Hambúrguer de carne suína, poucos ingredientes, porém muito saboroso, muito sabor. Carne de porco sempre tem um sabor excelente, eu pelo menos sou muito fã, tá? Eu sempre preferi carne de porco e vocês vão poder fazer essa belezinha aqui, que é muito fácil. Vamos conhecer os ingredientes? Primeira coisa, eu vou precisar de pernil moído. Aqui é um pernil, tá gente, que eu triturei ele aqui em casa no processador com a parte da gordura. André, que parte da gordura? Quando você compra o pernil, ele vem com aquela pele por cima. Eu tirei a pele bem rentezinha, deixei a gordura e triturei junto. Por quê? Porque o pernil é uma carne que não tem muita gordura. Então essa gordura de fora é o que vai dar a suculência nesse hambúrguer, tá gente? E como é um hambúrguer de porco, a gente vai fazer ele ao ponto pra mais, tá gente? Tem que ser assim, tá? Vamos precisar também de queijo mussarela. Aqui é o queijo mussarela ralado, né? Você pode ralar em casa ou usar a fatia, tanto faz. Pra essa receita eu vou usar geleia de abacaxi. Isso mesmo, geleia de abacaxi vai dar um sabor sensacional. É muito gostoso, se você nunca comeu carne de porco com abacaxi, é bom pra caramba. E com a geleia de abacaxi, fica gostoso demais, gente. Dá um docinho no meio do salgado, é maravilhoso. Vocês vão gostar, vocês vão fazer em casa. É diferente, mas é bom. Confina o barbecue em casa. A gente vai usar também, pra temperar, o tempero de hambúrguer barbecue em casa. Tá vendo em nosso site, vocês já sabem. Pão de hambúrguer. Aqui eu comprei um pão de hambúrguer com gergelim. Tanto faz, qualquer pão que você achar vai funcionar. E é claro, né? Vou colocar também um pouquinho de ketchup. Se você quiser colocar mostarda, pode colocar maionese. Você escolhe, não tem problema. Receita simples, receita rápida. Então vamos começar fazendo os discos de hambúrguer, né? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer um hambúrguer bem grande, na média de uns 250 gramas, tá? Então vai dar pra fazer dois hambúrgueres bem grandão, bem bacana. E vamos, ó, modelar esse disco na mão, tá, gente? André, quantas vezes você pediu pra moer essa carne? Eu fiz em casa, tá, gente? Eu bati no processador, mas eu bati bem ela, pra ela ficar bem fininha, né? Mais do que um ponto de carne moída. Digamos assim, que seria pra moer duas ou três vezes, no caso, do ponto que ficou aqui no processador. Duas vezes vai ser o suficiente. Você vai quebrar todas as fibras da carne, ela já vai ficar muito macia, vai ser ótimo pro seu hambúrguer. Então, ó, fiz aqui o disco de hambúrguer. Lembrando, como eu sempre falo pra vocês, a dica, aperte o centro do hambúrguer, tá, gente? Pro centro ficar menor que as extremidades. Assim você evita que o centro fique cru. E também o hambúrguer, quando começa a assar, ele incha o centro. Então você fazendo isso, quando inchar, ele vai ficar no tamanho uniforme. Não vai ficar uma bolona, sabe, gente? Então, muito importante apertar o centro dos seus hambúrgueres, tá, gente? O formatinho, tanto faz, não precisa ficar bonitinho. É o jeito que é hambúrguer artesanal. Eu vou colocar ele aqui, ó, na minha grelha e vou jogar o tempero por cima. Tempero de hambúrguer barbecue em casa. Ó, vou colocar aqui uma boa quantidade. Já tá bom de tempero. E vou fazer mais um hambúrguer, que eu vou fazer dois hambúrgueres hoje, né? Claro, né? Então vamos preparar mais um. Ó, gente, passou aqui mais ou menos uns quatro minutinhos, tá? Eu já vou virar o meu primeiro hambúrguer. Então vamos aqui, ó, com bastante cuidado, virar o hambúrguer. Dá uma olhada nessas marquinhas. Lindo demais, né? Vou pegar aqui o tempero de hambúrguer, que eu não temperei esse lado. E vamos temperar esse outro lado também. Muito importante sempre temperar os dois lados desse hambúrguer. Porque senão você morde e não vai ter sabor. E a gente não quer isso, tá? Temperou esse daqui. Vamos virar o outro também. Ó, subiu o suquinho. Já tá bom pra virar. Já tá bonito também, bem dourado. Vamos temperar ele também. Tá aí, ó. Temperado os dois lados do hambúrguer, vamos começar a colocar o nosso queijo mussarela pra derreter em cima do hambúrguer. Isso mesmo. Vamos colocar já, porque ainda vai levar um tempo pro hambúrguer grelhar. E com isso o queijo vai derretendo bastante, vai ficar lindo. Então vamos pegar aqui, ó, um montinho de queijo e vamos colocar no centro do hambúrguer. Só no centro, tá? Essa é a intenção pra que ele escorra pra todo lado quando ele derreter. Então, ó, colocar no centro. Mais um pouquinho ali. Bastante queijo pra ficar bem gostoso. E agora é só esperar essa belezinha derreter, grelhar o outro lado e vai tá pronto o nosso hambúrguer. Eu já mostro pra vocês. E é claro, eu vou fechar a tampa pra ajudar a derreter melhor, tá? E é claro, eu vou fechar a tampa pra ajudar. E é claro, eu vou fechar a tampa pra ajudar. Gente, nosso hambúrguer ficou pronto. Passou ali uns 4 minutos de cada lado. Na verdade, o segundo lado ficou, acho que uns 6 minutos, que foi o tempo suficiente pra derreter o queijo. E também atingir o ponto certo da carne do hambúrguer, tá? Da carne de porco. E não fique com medo, não vai ficar seco, porque a gente triturou com a gordura, né, do pernil. Mas se você tiver com medo, achando que vai ficar seco, você pode colocar um pedaço de tocinho, um pedaço de bacon triturado junto, que vai deixar ele mais suculento ainda, e tem sabor de bacon, tocinho, que é sensacional. Todo mundo sabe como é que gostoso, né? Então agora, antes de eu provar essa belezinha, clique em gostei, compartilha o vídeo, tá? E o principal, se inscreve no nosso canal, se você não é um inscrito do Vibe aqui em casa. Fez a receita, compartilha lá, posta com a hashtag BebequemCasa, e chega de falar, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo, e até a próxima. Vamos provar essa belezinha aqui, ó, gente. Olha que um burro bonito e suculento. Olha o tanto de queijo que tem, gente, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Hum, muito bom. Gente, olha a suculência desse hambúrguer. Olha. Hum, muito demais, gente, ó. Gente, eu tô na mão, cara. Gente, eu tô na mão, cara.